Olá, eu sou a Angela Dal Pós aqui do canal Morena de Pintas. Hoje eu tô gravando aqui da praia. Eu vim aqui pra me energizar, tô com o pé na areia, o pé na água aqui, ó. Dá pra ver? O mar, a plataforma. E a minha dica de hoje é quando a gente tá estressado, né, a gente procurar umas alternativas pra gente conseguir se desestressar, botar o pé na grama, botar o pé no chão na terra, né, tirar o tênis, tirar os sapatos e poder sentir a energia da natureza, né. Nossa, eu vim pra cá, ontem o tempo não tava muito legal, eu não vim aqui pra beira, mas hoje eu vim dar uma caminhada e tô me sentindo uma outra pessoa, né, porque a energia que tem é o mar, ou a terra, a areia, né, ou a natureza. É uma troca, assim, que faz a gente se sentir bem melhor. Então hoje é rapidinho, né, tô aqui em Atlântida, bem feliz aqui, curtindo o nosso marzão. Tá até bonito hoje, ó, lá atrás, né. E fica a dica pra vocês, vamos ver se o áudio vai sair bom, né, pra gente deixar esse áudio no canal. Então procure alternativas pro seu estresse, ficar em contato com a natureza, que você vai renovar suas energias e ficar bem melhor. Qualidade de vida pra todos nós, né. Se não tem praia na sua cidade, procure um parque, né, tire os sapatos e faça essa troca de energia pro universo. Tá bom? Um beijo pra todo mundo, espero que tenham gostado aqui dessa inovação. Eu tô toda descabelada, tem muito vento, mas tá uma delícia aqui. Tá bom? Cada dia a gente vai melhor, então, na nossa vida. Um beijo! Um beijo! A CIDADE NO BRASIL